Olá, cês tão bão? É isso aí, que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida, se inscreva no Giga, pior que tá você não fica, porque eu te convido a se unir a essa comunidade fantástica que está unida em prol do preço justo nesse país injusto, link do Discord na descrição, é importante que você esteja no Discord, porque é lá onde pinta as primeiras promoções após citar na tela, se você sentiu no seu coração, dá uma pratinha pro Giga, vai ajudar o meu trabalho, pode ser um real, dois reais, três reais, o valor que você sentir de doar a gente já está bom, você vai estar ajudando o meu trabalho e principalmente a sortear produtos nas nossas lives em benefício de todos os inscritos, beleza? E vai ter live hoje, na segunda-feira, a nossa live, a nossa humilde live vai começar por volta das 19h, 19h30, a duração dessa live vai ser aproximadamente de uma hora, uma hora e meia, então vai terminar por volta das 21h às 23h no máximo, tá? A gente vai estar sorteando nessa live o jogo Lords of the Fallen, então você não pode perder, eu te convido a estar participando, que Deus abençoe o seu dia e a sua vida. Estamos aqui na GK InfoStore, com esse Ryzen 5 5600X, com certeza o melhor CPU parrudo, custo-benefício do mercado, quando eu falo custo-benefício, estou falando com relação a poder, não a preço, porque o preço dele está muito caro, né? A um preço absurdo, mas aqui na GK está sendo o menor preço que você vai encontrar na data desse vídeo no Brasil, tá? 2150. A vista, 2470 no cartão. O preço à vista, 2150, é sim um preço interessante, porém essa loja é confiável. Tem alguns inscritos que já me perguntaram isso umas duas ou três vezes, até mesmo em lives. O que acontece? No reclame aqui, ela tem até uma avaliação OK, próxima das grandes lojas que a gente indica. Então, no reclame aqui, a reputação dela, 7.9, é similar, por exemplo, a Kabum, a Pichal, a Terabyte, é similar. Porém, eu estou observando aqui nos últimos tempos, olha só, a gente tem um problema aqui de uma pessoa que está falando que comprou o produto e ainda não recebeu, tem dois dias, né? E para a Black Friday, a gente sabe como é que é, mas a pessoa comprou, acho, no dia 2 de dezembro, ou seja, já tem muito tempo, né? Poxa, já tem quase 20 dias. Tem um outro problema aqui, há quatro meses atrás, que a pessoa comprou quase 7 mil reais no boleto e não conseguiu receber reembolso e a própria empresa excluiu o cadastro dela, uma acusação gravíssima. E ela estava indo para a justiça. Um outro problema também, há seis meses atrás, sobre cancelamento e reembolso. Então, assim, a empresa, desses últimos problemas que ela teve aqui no reclame aqui, só apenas um foi resolvido. Está vendo? Há seis meses, cobrança indevida no cartão de crédito. Está vendo? Só esse reembolso aqui que deu certo. Então, assim, é uma loja, cara, que eu estou com um pé atrás para te indicar, tá? Mas, no entanto, eu aconselho você a comprar, mas no cartão, no boleto, eu não estou sentindo segurança nessa empresa, não. E, assim, eu não sei, não. Agora, se tiver inscrito que teve experiência com a GK InfoStore, por favor, me informe aqui para eu estar realmente dando feedback para o pessoal, tá? Na Magazine Luiza, a gente tem o Ryzen 3 2200G Pro, os R$682,00 em 10x. Saiba que é o menor preço do Brasil para a APU 2200. Compensa? Na minha opinião, compensa para quem está desesperado. Quer comprar uma APU? Compensa. Entendeu? Porque esse preço, R$680,00 no cartão, você não vai achar em lugar nenhum. Entendeu? Você não acha? Esse preço aqui, para estar nesse preço no cartão, só para você entender, a diferença na APU é 15%, né? Então, se você considerar a APU em companhia, que cobra 15% a diferença do preço a prazo para o preço à vista, isso dá aproximadamente R$100,00. Ou seja, tem que estar custando na APU R$580,00 à vista, um R$2200,00, para que no cartão na APU você come por R$680,00. Então, a diferença está, o preço no cartão está bom. Entendeu? Eu estou falando isso para você entender que o preço no cartão não está ruim. Então, quem precisar de uma APU e quiser comprar no cartão, saiba que o preço está interessante sim. Não está num preço ruim, não. Está vendo? R$682,00. Não está ruim, não. Tem também, cara, essa placa de vídeo aqui, RX 5600 XT Evo, da Asus, para R$2.069,00, não é um preço bom nem aqui nem na China. De longe é um preço terrível. Porém, você vai ter os cupons aqui da Cabum e você aplicando os cupons, você vai ter um desconto aí de R$100,00 e poucos reais. Então, ela vai cair na faixa de R$1.960,00 a R$1.950,00. Mais ou menos isso. É um preço ainda que eu acho salgado. Essa placa, no final de setembro para início de outubro, teve um feirão na Cabum aí, uma promoção, que ela saiu por R$1.800,00. Pois você consegue comprar na faixa de R$1.950,00. Eu só indico fazer isso aí para quem está desesperado. A pessoa tem que realmente, se não está aguentando mais esperar, compensa comprar por R$1.950,00 no desespero. Pode ser. Agora, até o final de janeiro, início de fevereiro, a gente tem uma previsão que os preços começam a melhorar se o dólar não disparar novamente. Se o dólar se manter a R$5,00, ou até cair para R$4,80, a coisa vai dar uma melhorada aí. Até final de janeiro, fevereiro, até março, no mais tardar, vai ter uma melhorada. Agora, aquele negócio só compensa numa urgência, numa pessoa que realmente não conseguia esperar, beleza? Um outro produto aqui é o Water Cooler. O Water Cooler, né? O Water Cooler, de vez em quando eu falo Walter Cooler, né? Os caras me usam aí. Esse Water Cooler aqui da Pichal, que é o Aquas X200, dá R$387,00, né? Não é um preço muito bom, porém, se você usar o cupom mais 10, você vai ganhar 10%. Então, o que vai acontecer? R$386,00 é no cartão, né? Com 10%, você vai ter quase R$40,00, então ele vai cair ali na faixa de R$350,00. Aí fica num preço interessante, cara. R$350,00 no cartão, realmente, para o Water Cooler, é um excelente preço. E ele é RGB. Então, realmente, me atiçou, realmente, cara. E ele suporta qualquer CPU moderno do mercado, ele vai suportar. Praticamente, tudo que serve no 1151, vai servir no 1200. Então, é um Water Cooler interessante, sim. Eu achei bacana, realmente, pelo preço que ele está sendo vendido. Não está ruim, não. Com RGB, né, cara? Interessante, está vendo? O bichão aí está agressivo. O fluxo de A é 74 CFM, está vendo? Está ruim, não, tá? Aí fica aí essa recomendação para você. Temos também esse monitor aqui, cara, na Magazine. Interessante também. Está vendido e entregue pela própria Magazine. R$731,00 a vista, R$769,00 a prazo. Qual que é o diferencial dele? Ele é 23,8 polegadas, ok. É o tradicional dos monitores modernos. Ele tem IPS. Então, o diferencial dele é a construção da imagem na sua horizontal. Não é um monitor game, é apenas um monitor com IPS com HD comum. Mas, por ter IPS, por estar R$730,00, não está num preço ruim de tudo, não. Está vendo? Ele tem 5ms, quer dizer, o tempo de resposta não é agressivo, ele é 75 Hz. O que está legal, né? 75 Hz com IPS, R$730,00. Não é um preço maravilhoso, mas também não é um preço bicho de tudo, tá? É isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Te espero na live hoje, tá? Às 19h, na segunda-feira, a gente vai estar sorteando o Lords of the Fallen. Eu conto com a sua presença para a gente tirar dúvidas dos inscritos e a gente fazer o sorteio, presentear vocês com um jogo. Para participar do sorteio, você tem que estar presente na live porque o cadastro vai ser na hora da live, beleza? É isso aí. Um abraço. Tamo junto. Até a próxima.